Fala galera, beleza? Eu sou o Xabriel, seja um dos mais vídeos. E hoje estou trazendo pra vocês o último passo da nossa playlist da videoteca, né? E no vídeo de hoje nós vamos finalmente implementar o SWR, o tão prometido SWR, né? Porque a aplicação está completamente funcional, né? A única coisa que nós temos que fazer é deixar ela melhor, aprimorar ela. Então esse é um próximo passo que a gente vai estar dando aqui, até porque, na minha opinião, ela não está usável ainda, tá? Então bora lá que a gente tem bastante coisa pra fazer aqui. Eu vou explicar pra vocês o que é o SWR, nós vamos implementar ele de maneira básica, porque essa parte básica é o necessário pra essa aplicação, né? Então eu pretendo fazer vídeos separados, abordando mais o SWR, mas isso fica pra um outro momento, né? Então pra finalizar o app eu vou mostrar pra vocês, dar uma introdução ao SWR. E mais à frente nós podemos estar indo mais a fundo nessa lib e alguns vídeos aqui do canal. Beleza? Então bora! Então, primeiramente, o que é o SWR, né? O SWR é uma lib, tá? Do React, feita pra data fetch, né? Pra busca de dados. Então, essa biblioteca, ela serve o conceito de stale while revalidate, né? Que significa que a página vai ficar normal, né? Da maneira como ela está. E por debaixo dos panos, quando alguma ação acontecer, ela vai buscar os novos dados da API, né? Se comunicar novamente com a API. E após essa comunicação, ela vai revalidar os dados. E se houver algo de diferente, ela vai atualizar apenas aquilo que está diferente, né? Por que que eu não simplesmente deixei na nossa aplicação com que a página não fosse atualizada sempre que algum dado mudasse, né? Dessa forma, quando a página recarrega, ela tem que se comunicar com o backend por completo, né? Ela tem que buscar todos os dados que estão lá, atualizar completamente a página, atualizar até mesmo o React, né? E de certa forma, isso não é performático pro nosso site. Porque a gente precisa atualizar somente o que é necessário, né? Somente o que a gente tem que mudar do que já foi feito. Então, fazer o usuário atualizar a página, gastar até mesmo banda do usuário quando ele se comunica, quando ele está utilizando a aplicação por 4G ou etc, né? Tem planos limitados na internet. Então, dessa forma, a gente faz ele ter que reatualizar toda a página, todo o conteúdo do React, remontar todos os componentes, sendo que a gente podia simplesmente buscar no banco de dados e inserir um novo item em tela, né? O que é muito mais performático e também melhora a experiência do usuário, né? Então, ao invés de ter que fazer isso completamente na mão, o SWR veio aqui pra nos ajudar, né? Então, nós vamos configurar ele do básico aqui da aplicação e já seguir desenvolvendo algumas funcionalidades dele, né? Aqui nós temos um pequeno overview do que a gente vai fazer. Então, nós vamos importar o useSWR, porque ele é um hook, né? Então, todos os hooks no React começam com o prefixo use, né? A gente basicamente vai buscar o dado, né? Numa rota específica e utilizando o nosso feature, né? E o feature que a gente vai utilizar é o Axios, né? Que a gente já tem configurado pra se comunicar com o back-end. E depois disso, nós lidamos aqui embaixo da maneira que a gente quiser com esses dados, né? Então, se houver um erro, ele vai retornar uma div, simplesmente dizendo que houve um problema a carregar. Se não tiver o dado ainda, ele vai mostrar que está carregando. E quando já tiver o dado, ele vai retornar com helloData.name, né? Então, esse exemplo aqui do SWR mostra completamente o poder dele, né? Claro que ele tem muito mais que isso, tem muito mais do que a gente vai configurar aqui, mas pra uma introdução pra essa aplicação, o básico já é super suficiente, né? Então, nós ainda depois vamos entrar em conceito de mutate do SWR, tá? Então, fica aí com o nosso que a gente tem algumas coisinhas bem interessantes pra fazer aqui. Então, vamos começar aqui. Eu vou instalar o SWR, então eu vou fazer yarn add SWR. Então, primeiramente, nós vamos estar fazendo um hook personalizado aqui, tá? Pra usar o SWR junto com o Axios, porque como o Axios, ele já é uma biblioteca que faz toda essa parte de lidar com o back-end, e o SWR, de certa forma, abstrai isso no front, ao invés de nós termos que utilizar os dois em conjunto toda vez, nós vamos misturar ele num hook só, né? Nós vamos usar os dois num hook só, e assim a gente faz toda essa parte de configurar pra o SWR funcionar com o Axios uma vez só, né? E nas demais vezes que a gente precisar usar esse conjunto, nós usamos apenas o nosso hook personalizado, beleza? Então, por mais que pareça um pouco complexo, até que é tranquilo, tá? Então, pra criar hooks, um padrão da comunidade é ter uma pasta hooks aqui dentro da source, né? Assim como components, contexts, e assim vai indo. Então, aqui nós vamos criar um hook, que sempre começa com use, né? E o nome desse hook vai ser useAxios, tá? .js. Aqui dentro do useAxios.js, nós vamos importar o SWR. Import useSWR, se eu der um tab aqui ele já vai importar tudo, ó. From SWR, tá? E outra coisa que a gente tem que importar aqui é a nossa API do Axios, tá? Então, import API from . . . barra, . . barra... Não, só um pouco, barra, . . . services barra API, tá? A gente poderia configurar do zero o Axios aqui. Poderia sim, a gente podia vir e ao invés de utilizar esses services aqui, configurar o Axios do zero aqui, né? Mas a gente já tem ele configurado aqui nos services, então já vamos utilizar essa parte meio configurada, tá? Se vocês quiserem, pode simplesmente colocar toda a configuração do Axios aqui também, que não tem problema. Então, aqui nós vamos exportar uma função, export function, tá? E o nome dessa função vai ser useAxios, que é o nome do nosso hook, né? E essa função a gente vai declarar o que ela vai fazer aqui embaixo. Essa função, ela recebe um parâmetro. O parâmetro que ela recebe é a URL, tá? Porque quando nós chamamos o hook useAxios, nós precisamos informar qual URL ele vai bater no back-end, qual rota, né? Ou se vocês quiserem colocar route aqui, tanto faz, como preferirem, tá? Eu vou utilizar a URL e essa URL vai dizer qual rota o Axios vai ter que buscar no back-end aquele dado, tranquilo? Então, nós vamos desestruturar aqui um objeto, tá? Que a gente vai receber do useSWR, tá? Então, o useSWR, ele retorna um objeto de dados e nós vamos pegar dois dados nesse momento, o data e o error. Agora que a gente já pegou o data e o error, aqui dentro do useSWR é onde nós vamos configurar ele, né? Então, o primeiro lugar onde o useSWR vai bater é na URL, tá? Então, se a gente vir aqui conferindo a doc, ó, ele aceita dois parâmetros, que é o seu fetcher, né? A API, e onde ele vai bater. Onde ele vai bater é essa variável URL que o usuário vai ter que informar quando ele chamar esse hook, né? O usuário não, o nosso código vai ter que informar quando a gente acessar esse hook, certo? E a outra coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso fetcher, né? Só que não é tão simples quanto colocar uma API aqui. Nós temos que fazer uma miniconfiguraçãozinha, tá? Aqui a gente vai fazer uma função assíncrona, tá? E vai ser uma row function mesmo, anônima, até porque a gente não precisa de nome nessa função. E ela também vai receber o URL aqui por parâmetro, tá? Porque essa URL, ela é importante para o Axios acessar, né? Para o Axios bater nela também. Então, a gente vai ter um const response aqui, né? Que é a resposta do back-end. Que vai receber um await API.get na URL, né? Então, basicamente, o que estamos fazendo aqui é pegando a API que nós configuramos com o Axios, né? Fazendo um get nela na URL. Então, aqui na API, nós já temos a base URL informada, né? E aqui essa URL é simplesmente o parâmetro, a rota que a gente vai acessar naquela URL, certo? E depois a gente tem que retornar o response.data, né? Porque aqui a gente pega um objeto. Ou se vocês quiserem desestruturar para data, e daí pegar o data aqui, como preferirem, tá? Beleza? Então, meu código já fez o LinkedIn aqui. Então, a revisãozinha básica aqui, né? O useSWR, ele precisa saber a rota que a gente está acessando, e o Fetcher, né? O nosso Fetcher é uma função assíncrona, que bate na rota que o usuário quer acessar, pega a resposta disso com o API.get, né? Da função, e a gente retorna os dados que a gente obteve de bater lá no back-end. Então, beleza. Aqui a gente vai ter um return, então, né? Do nosso hook. O nosso hook, ele vai retornar o data e o error para quando a gente acessar esse hook, né? Então, data e error, certo? Então, após fazer isso, o nosso hook já está configurado. Eu vou fazer um earn start aqui. E agora, nesse momento, ele já startou aqui, certo? Então, agora nós vamos refatorar a nossa aplicação para a gente consumir a lista de vídeos com o SWR, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui nos nossos components, na video list, né? Que é onde a gente consome os dados lá da nossa API, né? Então, eu vou tirar esse console log de vídeos aqui, tá? E nós vamos refatorar essa maneira aqui como nós estamos buscando esses dados, tá? Essa maneira que a gente fez aqui do conteúdo com state, etc., né? Ele vem muito de uma maneira como nós fazemos com o React nativo, né? Nós informamos um array vazio, buscamos lá de maneira assíncrona, né? Com uma promise aqui no useEffect. E depois a gente renderiza quando a promise terminar, certo? Então, isso aqui é a maneira convencional de se fazer com o React. E para fazer com o SWR, eu vou até tirar daqui já, ó. Deixa eu só comentar essa parte do código. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos importar o nosso hook, tá? Então, eu vou fazer aqui um import. Import useAxios from... O bot. Barra, ponto, ponto, barra, hooks, barra, useAxios, tá? Então, deixa eu só deixar esses aqui juntinhos. Aqui acima dos componentes. Ele vai dar erro aqui, tá? Na nossa aplicação, mas não tem problema. Nós não vamos mais ter o useEffect e o useState, tá? E os styles eu estou importando sempre para baixo. Só fazendo um linting básico aqui, né? Para quem não sabe o que é linting, é a beleza do código, né? É deixar o código de uma maneira organizada e mais legível, certo? Eu pretendo trazer vídeos sobre isso também aqui no canal. Não para vocês fazerem linting da maneira como eu faço, mas sim para vocês configurarem o seu próprio linting, né? Deixar o código com a sua própria cara. Então, basicamente... Meu, vocês vão dar risada nisso aqui. Basicamente, o que nós vamos ter que fazer, ao invés de tudo isso aqui que a gente fez para informar os vídeos aqui, nós precisamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um const data, tá? Que a gente recebe do useAxios, tá? Então, o nosso hook, ele retorna... Aqui, ó. Ele retorna o data e o erro, né? A gente vai pegar somente o data. Nós não vamos trabalhar com erros aqui, tá? Mas nos vídeos sobre SWR, nós vamos mexer com isso, sim. Então, aqui, nós vamos informar qual que é o URL, né? Cada vez que a gente chama essa função, ela requer uma URL para o SWR e para o Axios conseguir lidar com a rota que nós temos que acessar, né? Então, a rota que nós vamos acessar é a rota de vídeos, né? Lá do nosso back-end, que é aqui onde a gente faz, ó. API.getVideos. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer é acessar esse dzeira.videos. Opa! .videos. Aqui, ó. Tá? Então, nós temos o dzeira. E dentro desse dzeira, nós temos os vídeos, né? Eu vou até fazer um console.log aqui, ó. Console.log de dzeira. E vamos voltar aqui, ó. Deixa eu abrir o console, que ele deu problema. Calma aí. Assim, esse erro aqui é porque, inicialmente, como a gente estava fazendo aqui antes, né? Digamos, o estado de vídeos era vazio, né? Era um array vazio. Então, a gente só fazia o map quando tinha. Aqui, não é o videos que está vazio. O data também pode estar. Então, a gente tem que colocar um ponto de interrogação aqui também. Para o... Cadê? Interface, cadê a problems? A gente tem que colocar ali um ponto de interrogação para o JavaScript poder interpretar que só quando ele tiver conteúdo, nós vamos fazer o map, tá? Então, aqui, ó. Ele retornou um objeto com videos, né? E a gente já está acessando esses vídeos e... Eles já estão aqui na tela, né? Se a gente colocasse de alguma maneira errada aqui, ó. Deixa eu só tirar o videos. Não sei o que ele vai exibir aqui, mas vamos ver. Ele vai crachar tudo. Ele vai crachar tudo. Tudo, tudo, tá? Então, a gente já está conseguindo consumir com SWR, tá? Sem problema algum. Então, eu vou tirar esse console.log daqui e esse conteúdo aqui. E vamos revisar o que a gente fez, tá? Nós importamos o useAxis. Deixa eu tirar o API que ele está em um import inútil aqui. Então, aqui a gente está consumindo useAxis, acessando a rota de vídeos e pegando data, tá? E desse data, ele retorna um objeto de dados, né? E um desses dados que ele busca é o vídeos. Então, a gente busca dentro de data os vídeos e faz o map do mesmo jeito que nós estávamos fazendo antes, né? Então, continuou tudo a mesma coisa, com exceção de que não temos mais aquele useEffect gigante que a gente teve que fazer manualmente pela API do Axios, né? Então, os dados já estão funcionando completamente aqui, a exibição, né? E agora eu vou criar um dado aqui, teste de criação com SWR, tá? E eu vou colar aqui e pum! O dado não está na tela. O dado não está na página, né? Então, para que a gente fez toda essa configuração se o dado ainda não está aqui? Calma que tem mais coisa para nós fazermos, tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa super interessante. Eu não vou atualizar a página, tá? Eu vou simplesmente navegar aqui para a documentação do SWR, vou clicar aqui novamente e o nosso dado está aqui, né? Então, o que aconteceu aqui, certo? Esse é o conceito do SWR, tá? A página continuou do jeito que ela estava enquanto ela revalidava os dados por debaixo dos panos, né? Aí, quando nós navegamos para outra página, nós deixamos essa em idle, né? Essa página está em idle, ela não está funcionando, ela está dormindo, né? E quando a gente volta a dar foco dela novamente, o nosso dado está aqui. Por quê? Porque quando o usuário voltou a utilizar essa aplicação, nós revalidamos os dados, revalidate, né? E inserimos novamente, pois houve uma mudança. Então, a gente atualizou literalmente só o que nós precisávamos, né? E nesse cenário, nós conseguimos ganhar performance, usabilidade e diversos outros parâmetros que ficaram melhores na nossa aplicação, certo? Só que isso não funciona só na navegação de páginas, né? Se a gente minimizar o navegador e abrir novamente, o dado também vai estar atualizado. Isso não é apenas para criação, tá? Eu vou deletar, nosso dado continua aqui, está estático, né? Eu vou minimizar o navegador e eu vou voltar para ele, ele revalidou e o dado não está mais lá, né? Então, dessa forma, a SWR já está trabalhando na exibição dos dados, né? Nós só precisamos fazer um detalhezinho a mais para melhorar a usabilidade, para que o usuário não precise navegar entre páginas quando ele não quer e ainda assim obter uma resposta visual do conteúdo atualizado, certo? Então, como que nós podemos trabalhar com a exibição de dados atualizados na hora, né? Nós vamos lidar com o conceito do desenvolvimento front-end, que é o conceito de UI otimista, né? User Interface Otimista. Então, nós vamos fazer o seguinte, presumir que o que o usuário fez foi correto, né? Então, nós vamos presumir que o que ele fez foi correto e, dessa forma, nós vamos conseguir abstrair no front-end e colocar um dado fake na tela, né? Então, o quão ruim é essa prática, tá? Primeiro, vamos analisar os danos. Bom, primeiro que nós temos um problema. Um problema, né? Que nós estamos presumindo que o usuário deu certo, né? A inserção dele deu certo. Porém, não, tá? Não é bem assim. É só uma maneira como a gente diz isso, né? Porque lembra que o... 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 SWR retorna um erro também? O que nós vamos fazer não é simplesmente o usuário criou, pum! Montamos o componente e jogamos em tela. Não. Se não houve erro, nós vamos criar esse componente, né? Então, ao invés de forçar o SWR a fazer um refetch no banco de dados, lá na nossa API, nós vamos verificar se houve um erro na criação, na edição, na edição, na exclusão desse dado, né? E se não houve, nós vamos aí inserir esse dado em tela, né? Então, nós vamos criar esse dado fake. Ele vai ficar ali na página de maneira fake. E quando nós revalidarmos ele por alguma outração, a API vai buscar. Então, esse mutate, esse dado mutado, né? Vai sumir e vai ser reposto pelo dado verdadeiro, né? Só que o mais interessante é que nós conseguimos agir com esse dado fake da maneira como a gente quiser, ele sendo fake, né? Então, supondo que eu crie um dado aqui, tá? E antes de eu revalidar, antes de eu trocar de aba, fazer qualquer outra ação que vai forçar o SWR a buscar na API, eu posso apagar ele, eu posso editar ele, eu posso dar like nele que vai funcionar tranquilamente, né? A gente já vai conseguir bater nas rodas do back-end e manipular esse dado da melhor maneira como a gente precisa. Então, eu não vejo desvantagem em utilizar esse conceito de UI otimista, né? E bora lá que a gente vai fazer isso. E também, isso consta ainda mais uma melhoria de performance, né? Porque se a gente forçasse o SWR a buscar no back-end, nós teremos que carregar toda a lista, né? Todo o conteúdo, buscar todo esse dado da nossa API novamente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente criar o dado fake da tela e quando tiver que revalidar, ele revalida, né? Então, ao invés de forçar mais um load no back-end, a gente visualmente para o usuário não muda nada, ele consegue utilizar a aplicação da mesma forma, só nós ganhamos ainda mais em performance. Então, agora, nós vamos continuar aqui, né? Implementando o mutate do SWR, tá? Então, para implementar esse mutate, nós vamos ter que fazer isso nas requisições que lidam com a manipulação de dados, tá? E onde a gente faz isso é aqui no nosso provider, né? No provider de video context. Então, é aqui onde nós batemos no back-end para fazer o handle like, o handle delete, handle submit, né? Que é tanto criação quanto edição. Então, é nessas três funções que nós vamos lidar com o mutate para nós criarmos um dado fake antes de revalidar e quando revalidar, esse dado fake some e vem o verdadeiro, né? Então, para fazer isso, é aqui dentro, antes de tudo, eu vou utilizar o SWR, tá? Então, eu vou fazer o cost data, tá? E a gente vai receber do useAxios. Ele já vai auto-importar para mim lá em cima, tá? E o useAxios, eu quero acessar a rota de vídeos dele, tá? Então, dessa forma, eu já estou pegando o data aqui, né? Mas uma outra coisa aqui no nosso hook que o SWR retorna é o mutate, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui da doc, tá? E pesquisar a respeito do mutate, mutation, né? O conceito de mutation, do revalidate. Ele serve exatamente para isso. Tem algumas outras funções, algumas outras maneiras de lidar com isso, né? Então, vocês podem vir a explorar ainda mais a respeito do mutation, tá? E eu pretendo abordar mais dele à frente também. Então, isso aqui é esse mutate que a gente está retornando ele, mas não estamos obtendo aqui da nossa desestruturação. Então, aqui eu já peguei o mutate e já estou retornando esse mutate para quando nós consumimos esse hook, né? E agora, aqui no nosso video context, eu vou pegar esse mutate, tá? Dessa forma aqui também. E nós vamos começar a lidar com esses dados, certo? Então, primeiramente, para introduzir para vocês o conceito do mutate, eu não vou partir diretamente para criação ou para edição de dados, porque esse handleSummit, convenhamos que ele é mais confuso do que o handleLike e o handleDelete, né? Então, nós vamos mexer com o handleLike e o handleDelete primeiro, porque ele é mais simples, e depois nós implementamos todos esses conceitos aqui na criação e na edição também, tá? Então, aqui no handleLike, o que nós temos que fazer? Nós, basicamente, vamos gerar um objeto novo, tá? Nós entendemos que o data.videos é um objeto de todos os vídeos que tem armazenado no nosso banco que é retornado quando a gente acessa essa rota de vídeos, certo? Beleza. Tendo esse consenso, o que nós vamos fazer aqui quando o usuário fazer um handleLike, nós, basicamente, vamos manipular o objeto que nós já temos no nosso front, que a gente já teve no último fetch, né? E desse objeto, nós vamos verificar qual foi o vídeo pelo seu ID, qual foi o vídeo que foi dado o like, e nós vamos mudar o dado dele no nosso front. Simples assim. Nós vamos modificar o objeto que a gente tem, informando as novas informações que nós tivemos quando o usuário fez aquela requisição, né? Então, em teoria, pode parecer um pouco complexo, mas é super simples, ó. E antes de lidar com o handleLike, eu vou fazer no handleDelete, porque ele é ainda mais simples, porque a gente só remove um dado do banco, tá? Então, aqui no handleDelete, eu vou fazer um padrão que vai ser const de updatedVideos, tá? E essa const de updatedVideos, ela vai ser o objeto, uma constante de um objeto, com os nossos vídeos atualizados, tá? Então, aqui nós vamos receber um objeto, tá? E nesse objeto aqui, nós vamos ter um videos, né? Então, vocês sabem que aqui, ó, nós recebemos um data.videos, né? Então, aqui nós temos um objeto, que não é data, é updatedVideos, e esse updatedVideos, ele tem o videos. Então, aqui é muito importante se atentar no padrão que você está utilizando, tá? Aqui eu estou utilizando o data.videos de maneira desestruturada. Aqui, eu também vou utilizar dessa mesma forma, tá? Então, pode dar problema, porque se eu não informar esse videos aqui, se eu simplesmente informar como um objeto de uma layer, né? Porque aqui nós temos um objeto, videos, dentro de um outro objeto data, se eu informar só um, só o data, ele vai dar problema aqui no front, porque ele não vai conseguir encontrar um objeto filho videos para fazer o map, né? Então, tem que ser tudo do mesmo formato. E aqui nós vamos fazer esse formato informando o videos aqui também, tá? O que o nosso videos vai receber? Ele vai receber um data, que a gente está pegando lá do SWR aqui, ó, tá? Data.videos. E se houver videos, né? Ou seja, se houver, é isso que o ponto de interrogação está perguntando aqui, nós vamos fazer um filter, tá? Que é uma função do JavaScript, onde nós vamos percorrer o array, o objeto, enfim, de videos, né? Buscando por um dado, né? Então, buscando por um padrão onde a gente vai filtrar, e quando ele bater nesse filter, ele vai retornar um só, certo? Aqui a gente vai filtrar por video, né? Então, a gente tem um array de videos, e a gente vai pegar cada video, e cada video que nós pegarmos, nós vamos fazer um video dot underline id, que é o id do vídeo, né? For diferente do id do vídeo atual. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é, nós estamos informando um id para deletar, certo? E aqui nessa função, nós estamos verificando qual que é esse id. Aí, nós queremos filtrar, para receber em um novo objeto, o updatedVideos, todos os vídeos que não têm esse id. Então, nós vamos receber um objeto sem esse último vídeo que o usuário solicitou para deletar, né? E aqui, embaixo desse updatedVideos, nós vamos chamar a função mutate, tá? Nós vamos passar o updatedVideos, ou seja, nesse mutate, ele vai substituir esse data, aqui, né? Cada vez que o mutate for chamado. Isso é tudo coisa que o SWR faz, já lida para nós, para nós não termos que fazer manualmente, né? E aqui, a gente vai fazer o updatedVideos, passando o outro parâmetro false, aqui, né? Que é um outro parâmetro do mutate, tá? Que, por ventura, por questões de simplificação, o false, nesse momento, aqui, para nós já serve, tá? Então, agora, se eu vir aqui e... Deixa eu criar teste de criação para deletar com SWR. Deixa eu colar ele aqui. Tá? Deixa eu atualizar aqui. Pou, buscou. Se eu clicar aqui em delete, o nosso dado já não está mais na tela. Nós manipulamos o objeto que a gente tinha, criou um objeto novo, excluindo aquele, né? Excluindo o objeto que o ID que foi solicitado para ser deletado, ele já sumiu da nossa página. Só que, esse objeto aqui, nesse momento, ele é um objeto fake. Nós presumimos, pelo conceito de UI otimista, que o delete foi com sucesso. Agora, se eu navegar novamente para a página, ele revalidou esse dado. E agora que ele revalidou, nós temos um objeto novo aqui, tá? Nós podemos acompanhar isso pela nossa aba Network. Aqui, ó. Eu vou mostrar novamente para vocês, ó. Deixa eu criar mais um aqui. Opa. Eu vou ver esse bagulho aqui. Tá? Teste de criação para deletar com SWR. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, esse Videos, né? É cada vez que ele bate lá no back-end e ele tem uma resposta do que aconteceu. Então, essa aqui é cada vez que nós acessamos o back-end. Eu vou deletar esse carinha aqui e ele não acessou o back-end. Entendeu? Ele não fez a solicitação. Ele fez a solicitação para deletar aquele ID. Mas ele não fez esse get aqui para obter os vídeos novos. Ele vai fazer esse get quando eu voltar para a página. Só que antes de eu fazer esse get, eu já tinha atualizado todos os dados aqui. Então, para finalizar, agora a gente vai lidar com o handle-like e depois com o handle-submit para mutar esses dados. Agora que nós já entendemos como o SWR faz isso, nós só precisamos manipular os objetos de vídeos que a gente tem cada vez que o usuário faz uma requisição. Então, aqui no handle-like, nós vamos fazer um const updatedVideos. Ele é um pouco mais complexo. Esse updateVideos vai receber um videos para manter a mesma estrutura. E aqui a gente vai fazer um dataVideos. Opa! DataVideos. Perguntando se ele tem os vídeos e fazendo um map em cada video. Nós vamos fazer uma função, uma arrow function. E aqui a gente vai fazer algumas verificações. se o video é underline video. underline ID for igual ao ID do vídeo que o usuário requisitou para fazer o handle-like. Então, agora, ao contrário daqui que a gente pega todos os diferentes, nós queremos pegar especificamente aquele que tem o ID igual. E aqui dentro, nós vamos fazer um return das informações que esse vídeo tem. Então, nós vamos fazer um spread operator do vídeo. Então, nós vamos retornar todas as informações que ele já tem, informando o title, o link, que é do nosso estado. O title e link do nosso estado. Opa! E no liked dele, nós vamos receber o oposto da informação liked que esse vídeo tem. Então, aqui a gente vai fazer title recebe o video.title. O link recebe o video.link. E o nosso like, recebe o oposto de video.liked. Dessa forma que a gente pega o like certinho desse carinha. E quando nós não acessarmos, não caímos no parâmetro desse if, nós vamos simplesmente retornar o vídeo. Então, basicamente, o que estamos fazendo aqui é a gente verifica se o vídeo do map, que a gente vai fazer um map em todos os vídeos, se a gente encontrar o vídeo que o usuário solicitou para fazer o handle-like, nós vamos informar todas as mesmas informações daquele vídeo, com exceção do liked, que nós vamos flipar o valor dele, colocando o valor oposto, seja para tirar o like ou para dar o like. E se a gente não encontrar esse carinha, ou seja, quando nós estivermos em um outro vídeo, nós vamos simplesmente retornar ele novamente. E aqui, nós vamos fazer um mutate de updated videos, passando o segundo parâmetro como falsos. Então, salvando aqui, vamos ver aqui, se eu clicar nesse carinha, ele já atualizou, já fez o handle-like, agora ele revalidou, que está aqui certinho, se eu clicar aqui, ele vai tirar e vai revalidar. Tudo tranquilo, funcionou no like. Agora, no handle-submit, no handle-submit, as coisas ficam um pouquinho mais complexas. Não é complexo, mas ele vai aumentar o tamanho do nosso handle-submit aqui. O que também não tem problema, tá? Deixa eu fechar esse handle-like aqui. E aqui no handle-submit, nós vamos acessar esses ifs e else's que fizemos aqui, tá? Então, bora. Aqui no if, se a gente estiver editando um carinha, claro que a primeira coisa que acontece é bater lá na API e modificar o dado. Então, a gente deixa o api.put lá em cima. Agora, nós vamos manipular aqui o updated videos, videos, tá? Recebe um objeto. E aqui embaixo, eu vou fazer aqui o meu update dele, o update videos, com o false, tá? Agora, vamos lidar com a manipulação desse objeto. A gente vai ter um videos aqui dentro. Nesse video, a gente vai receber um data, .videos, . Perguntar se tem videos e fazer um .map nele. e a cada video que a gente obtê no map, nós vamos fazer uma outra função. If, o video.underline.id, tá? Se o id do video for igual ao id, que é esse id aqui, né? Que a gente tem lá no nosso estado. Quando o usuário está editando, o id é armazenado em um estado, né? E se a gente encontrar esse carinha, nós vamos fazer um return de todas as informações desse video, né? o title e o link que também está no nosso estado. Então, a gente já tem ele dessa forma montado aqui, tá? E caso a gente não tenha, a gente vai fazer simplesmente um return desse video, tá? Eita, porra. Return desse video. Tô dormindo aqui. Return de video. Beleza? Então, quando a gente acha o id, a gente manipula ele, mostrando todas as outras informações do video, que é basicamente só o like, né? Mas a gente pega o title e o link armazenado no nosso estado. Então, vamos ver aqui, ó. Desenha criação para editar com swr. Criar esse carinha aqui. A criação a gente ainda não fez. Então, agora, se eu clicar aqui, dado editado, salvar aqui, ó. Pum. Dado editado. Se eu trocar, revalidou. Funcionou certinho. Tá? E agora, para a criação e finalização desse app, nós vamos fazer aqui, ó, um const updated videos. Updated videos, tá? Eita, peraí. Deixa eu fazer aqui fora, ó. Um mutate de updated videos. Tá? E a gente recebe um videos com todos os data.videos, né? Nós vamos receber um array, porque videos é um array, né? Com todos os data.videos, mais o vídeo que a gente montou aqui em cima. Contar o link que o usuário informou. Então, salvando dessa forma aqui. Se eu vir aqui e criar último dado de criação do app e criar aqui. Pum. Já está aqui o nosso carinha, né? Ele já criou para nós o nosso último dado da criação do nosso app. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar aquela sua avaliação aqui do vídeo. E hoje eu posso dizer a sua avaliação geral da playlist, né? Que nós conseguimos fazer toda a playlist aqui funcionar. Implementamos um SCWR nesse último vídeo, né? E eu espero muito que eu tenha conseguido repassar conhecimento para vocês com essa playlist. Pretendo continuar repassando aqui para vocês, mas o canal não acaba depois dessa playlist. Tem muita coisa para dizer agora ainda. Então, espero muito ver vocês nos próximos vídeos aqui do React e de qualquer outro conteúdo que eu vá trazer para esse canal. Acesse a nossa comunidade no Discord para eu te ajudar com qualquer outro problema que você tenha, seja nessa playlist ou em qualquer outra coisa que você precisa. E me siga nas redes sociais onde a gente pode se comunicar e você ficar informado de quando saem vídeos novos aqui para o canal e outros conteúdos que eu posto também que não são necessariamente vídeos. E a gente se vê por aí. Muito, mas muito obrigado a você que esteve desde o início da playlist aqui comigo. Muito obrigado a você que chegou na metade e conseguiu terminar. Muito obrigado a você que maratonou essa playlist. Muito obrigado a todos. Até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.